Para garoto! Olá amiguinhos! Hoje é dia de Corrente do Bem, mas hoje é dia de celebração, hoje é dia de comemorar, gente, as vitórias desse quadro que faz um sucesso danado em todo o Espírito Santo. Já são 20 famílias capixabas que tiveram as suas vidas mudadas por causa do Corrente do Bem. Bora relembrar então? Juntinhos, solta aí! Emoção, solidariedade, empatia, sentir a dor do outro e ajudar. A primeira história a gente nunca esquece. É, foi lá em Jabaieté, Vila Velha. Cristiane, mãe solo, cuidava dos filhos, incluindo o autista, com 500 reais por mês. Para me virar com fralda, com leite que está tudo caro, com gás e alimento, está complicado. Também visitamos uma mulher à espera de um filho. Tinha um câncer no meio dessa história e um pedido de ajuda como vende. Deu certo! Jardim, fico muito feliz de ajudar a sua família, tá? Isso é de coração, tá? Cada personagem está aí para somar na sua vida. É o quadro Corrente do Bem que está eu e Michel aqui fazendo esse quadro decolar, né Michel? É cada história mais linda que a outra e muito feliz com a sua história. Abrimos espaço também para uma mãe vítima de violência doméstica e com uma criança especial. Não dá para esquecer também, gente, da Edilaine, que por causa de um problema grave na visão, não conseguia enxergar o rostinho da própria filha. Na adolescência eu usei e o meu óculos quebrou e como veio assim, a minha mãe veio a falecer, né? E meu pai com dificuldade para criar a gente e só veio agravando, né? A gente não conseguiu estar comprando o tolos novamente. E olha essa história. O encontro de uma vendedora de balas grávida e uma motorista de ônibus resultou em esperança. Na verdade, amiga, é um cômodo só. Um cômodo. É um cômodo e um banheirinho. Isso. Aí aqui é a cama onde você dorme com o seu esposo. E o neném também dorme nela. E o seu neném também dorme nela. E nessa corrente também demos uma força para essa família que precisava de um novo teto. Literalmente. Devagarzinho, todo mundo no três, hein? Um, dois, três, vamos lá! E como é que ficou esse telhado? Bora lá ver? Bom, gente, agora meses depois, estamos de volta na casa dessa família que marcou o nosso quadro Corrente do Bem. Marcou a história do programa. A gente veio aqui para conhecer essa mãe, os filhos, e ela pediu um telhado para a casa dela, porque estava chovendo muito dentro de casa. E agora, eu já estou vendo aqui o portão, que é novo também. Olha que legal, quanta diferença, tá, gente? Nós vamos mostrar para vocês a transformação da casa. Então, agora, choveu, não tem mais aquela preocupação de, ah... Não, não tem mais preocupação mais, não. Pô, meu Deus. Além da questão do telhado, vocês ganharam também outras coisas, né? O que vocês ganharam, amigo, do Corrente do Bem? Nós ganhamos bicicleta, alimento, lâmpada, caixa d'água. Caixa d'água, é verdade. Depois nós vamos mostrar a caixa d'água também. Lâmpadas, eles tinham, olha as lâmpadas, gente. Vamos mostrar os spots. Olha lá, Brunão. Isso aí também foi tudo, gente, presente do Corrente do Bem. Queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está ali, querendo ser sorteado, querendo participar também, querendo ser escolhido, né? Então, deixa uma mensagem aí para todo mundo do Corrente do Bem. Gente, você que está aí, que você não acredita, acredita no seu sonho. Porque eu acreditei. E olha onde nós chegamos agora, nesse momento. Graças a Deus. Graças a Deus. E quem não se emocionou, gente, com a mãe desses dois anjos aí, o marido estava no vício das drogas e ela sofrendo para dar conta de tudo. A solidariedade subiu o morro e fomos ajudar uma grávida do sexto filho que precisava da laqueadura e de um enxoval. Também no alto, o Corrente do Bem visitou um casal de idosos que vivia com dificuldade de locomoção. E a gente ama uma história de mãe, né? Essa aí, ó, cuidava do filho paraplégico e queria uma TV para assistir a gente. Palmas para ela! 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 Olha a televisão aqui, ó. É isso aí que foi pedido. Chegou com a televisão. O Corrente do Bem é feito de encontros emocionantes, o sonho de um novo sorriso e a realização. E a gente levou uma família fofa para conhecer o preço baixo e teve até uma festinha de aniversário para as crianças. Também levamos nosso carinho para uma família que tirava o sustento do lixo, a força e o amor de uma avó. Nos emocionamos com a história da professora, que depois de um AVC, passava os dias em cima da cama. Também conhecemos esse garotão aí, ó, com paralisia cerebral e a sua mãe, guerreira. Levamos um pouco de alegria para uma família sofrida, que morava em um barraquinho bem simples. E como esquecer o John, esse menino querido, jogador de basquete, que levou um tiro quando estava em um táxi. Perdeu os movimentos, mas nunca o sorriso no rosto. O que tal, Daniel? Estreada e fomos até Guarapari, conhecer uma pequena grande artista que precisava de um computador. Ganhou muito mais. E me conta aí, Thalita, como estão as artes? Está me ajudando muito nos estudos. Muito obrigada, Corrente do Bem. Histórias de amor, superação, solidariedade. Histórias que mexem com a gente, mexem com você. O Corrente do Bem segue a sua missão de chegar pertinho desse povo e trazer sempre um pouco de esperança. E muitos, muitos sorrisos de gratidão. Legenda Adriana Zanotto